Alegre, otimista, inovador e espontâneo. O Tipo 7 busca o prazer o tempo todo. Eu sempre tive um estilo muito informal e sempre fiz muitas coisas. Se você olhar para o passado, muitas coisas ao mesmo tempo. Então quando eu era criança eu começava de tudo que existia, né? Todas as artes marciais que você puder imaginar, todos os tipos de instrumento musical. Quando eu tinha 17, 18 anos, minha mãe tinha medo que eu virasse hippie. Eu tinha um cabelo que vinha até aqui, eu tinha sete pulseiras, andava com violão e surfava quase toda tarde. Então teve eventos como eu ir para o Chile, ficar 50 dias lá e ir de carona com um caminhão, e atravessar o deserto, emprestar carro de não sei quem, dormir não sei aonde, e ficar na Europa também, mas um monte de dias fazendo esses pinga-pingas. Tudo muito impulsivo, né? Com 19, com 20 anos eu resolvi casar e não foi assim, né? Vamos planejar e tal. Não, foi, ah, vamos casar amanhã, então. E aí foi, é lógico que durou um tempo e não deu certo. Jogava futebol, basquete, fazia aula de vôlei, de natação, de piano. Estudava cinco línguas juntas. Aí montei um jornal na faculdade, aí ficava vendendo esse jornal de porta em porta. Só de falar já me cansa. Isso é o estilo do Tipo 7, né? De pular de um lugar para o outro, de querer ter experiências diferentes, de usar muito da persuasão, de usar muito de networking, de usar muito de conversa, e dando jeitinhos para resolver as coisas, promovendo comunicação. É sempre super informal. Eu achava que aquele era o jeito, que as outras pessoas não tinham percebido que aquele era o melhor jeito de viver. E aquilo foi um impacto muito grande em perceber que era simplesmente o meu jeito e que ele tinha riscos também e que tinham coisas que nem eram tão boas como pareciam, não. Se você não tomar cuidado, você vai criando relacionamentos que são mais superficiais. Então você se dá bem com todas as pessoas, mas você não aprofunda no contato com elas, na conexão com elas. Ou pelo menos não com muitas delas. O Enneagrama me mostrou que eu ficava sempre iniciando as coisas com muita vontade, as experiências trocando, mas que a longo prazo poucas coisas eram de fato construídas. Era uma coisa mais de pular de um galho para o outro, estimulante, mas quase que um vício de estímulo. E que ficava muito nu também nas ideias. Então, como profissional e como pessoa, me mostrou naquele momento que eu tinha que tomar um certo cuidado. Se eu continuasse assim por mais uns 10, 15 anos, eu ia olhar para trás e falar Caramba, eu fiz um monte de coisa, mas não fiz nada. Para o tipo 7 vencer esses desafios, a dica é diminuir as atividades e projetos dos quais participa e se especializar em alguma coisa. Outra dica importante é falar menos e ouvir mais, prestando atenção aos sentimentos dos outros e aos seus próprios. Afinal, é mais sábio aceitar e vivenciar tudo que a vida nos oferece, inclusive os problemas e a dor. O Enneagrama é uma ferramenta de transformação muito profunda. Então, você vai buscando não só essas reações, que eu entendi, mas eu fui entender o porquê que estava acontecendo isso. O que lá mais no fundo estava por trás dessa barulheira toda, dessa correria toda. Questões mais profundas, ligadas a uma dificuldade de apego e medos profundos que não aparecem no primeiro momento. Não é um caminho a ser imposto, ele é escolhido, porque não tem muita volta. Então, se por um lado eu estou sentindo a vida muito mais difícil, e é verdade, sentindo umas dores muito maiores e não necessariamente conseguindo sair delas, por outra, eu consigo ter um pouco mais de paz também. É um pouco menos de ansiedade e o relacionamento com as outras pessoas, para mim, foi o maior ganho. Porque na medida em que você sente, você tem uma empatia maior, né? Só que você olha para o mundo e vê que ele não é tão bonito quanto você achava que ele era. E nem todo mundo está tão feliz quanto você achava que estava. Quando o tipo 7 se desenvolve de forma mais profunda, ele readquire a virtude da sobriedade, criando raízes no momento presente, absorvendo e gastando apenas a energia necessária.